Oi pessoal, eu sou a Maíra Gaiato, psicóloga, especialista em comportamento. E apesar de falar muito de crianças, um dos meus vídeos mais visualizados é o de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Tem muitos adultos se identificando com esse tema e me mandando mensagens e eu sou exatamente assim, você me descreveu, eu sou muito distraído, eu penso em uma coisa e depois não sei mais o que eu estava fazendo, e passa um estímulo que me distrai e aí eu tenho dificuldade de voltar ao tema. E hoje então eu vim falar um pouco mais sobre isso e também dizer para vocês algumas coisas que já tem pesquisas que ajudam a melhorar esses sintomas. Quando a gente era criança, não era tão difundido a quantidade de diagnósticos, os sintomas do déficit de atenção e também a gente não tinha, né, internet. Eu lembro que na época da minha faculdade era internet discada ainda, tinha pouquíssima coisa para se acessar. Então nós adultos hoje não tivemos acesso a todas essas informações que as crianças, que os pais das crianças de hoje em dia têm. Então nós somos adultos que muitas vezes não fomos tratados dos sintomas que a gente tinha desde pequeno e que hoje têm um prejuízo enorme, têm consequências na vida por não ter sido cuidado. Uma das coisas é o déficit de atenção. Então, eu fiz em outro vídeo todos os sintomas do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo para você olhar se você acha que você tem esses sintomas ou não. Hoje eu vim contar para vocês o que as pesquisas mostram como coisas que são efetivas para tratar, para minimizar os danos e os sintomas de vocês. Até porque muitos dos adultos que têm déficit de atenção vão no psiquiatra ou procuram ajuda médica hoje porque têm depressão, porque têm ansiedade, porque têm consequências, efeitos colaterais dos sintomas de desatenção porque não conseguiram ser bem-sucedidos em alguma coisa que eles gostavam muito por causa da desatenção ou porque eles tiveram prejuízos na relação com as esposas, com os maridos por causa da desatenção ou prejuízos no trabalho por causa disso também. Então, o que as pesquisas mostram que é bom para trabalhar cérebro, que é bom para trabalhar novas conectividades, o que é bom para a memória, o que é bom para a atenção, o que é bom até para se gerar novos neurônios, os novos caminhos entre os neurônios. Imbativelmente, o que mais se diz em pesquisas é que a atividade física frequente ajuda muito no cérebro, ajuda muito até a prevenir doenças e demências. Uma outra coisa que ajuda bastante é treino cognitivo, é a gente forçar a cachola a funcionar. Então, tem alguns aplicativos para adultos que são desafios que você faz de treino de cérebro. Então, se você procurar na loja de aplicativos do seu celular, na Play Store ou na Apple Store, e colocar treino de cérebro, exercícios para cérebro, vocês vão ver que aparecem vários joguinhos para que você force a atenção, para que você force memória. E ajuda bastante a ativar áreas que você tem defasagem. Tem alguns que até medem o seu progresso, coisas que você não conseguia fazer e que depois, com o treino, você vai desenvolvendo. O que ajuda também bastante a fazer uma terapia de reabilitação neurológica ou até a terapia convencional, porque tira sintomas de ansiedade. Por exemplo, se você é uma pessoa também ansiosa por todos os efeitos colaterais que você teve da sua desatenção, você tem um monte de pensamentos obsessivos, você tem um monte de angústias e isso te distrai mais ainda. Então, com a terapia, você consegue fazer tratamento para melhorar desses sintomas e, consequentemente, ficar menos distraído. Procura um psiquiatra ou um neurologista. Tem remédios para ativar a área de atenção do cérebro. Tem alguns remédios que ajudam bastante no foco atencional a organizar essa área do cérebro que precisa de estimulação constante. Então, essa é a dica. Procurar terapia, fazer treino de cérebro, fazer bastante exercício físico e procurar um tratamento medicamentoso. Pelo menos uma opinião médica para dizer e contar toda a sua história. Se você tem exemplos, conta aqui para a gente porque eu fiz esse vídeo graças aos comentários de vocês, vendo que vocês tinham muita demanda disso. Então, ajuda bastante se vocês fazem comentários. Também se inscreve no canal porque muitos outros vídeos virão. E dá um joinha se você gostou, é claro. Obrigada e um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.